O solo principal é igual a metade do solinho mais um clichêzinho, então é Agora o clichê Em cima de Mi menor, só o relativo Aí eu parto, não é? A gente emenda com outro clichêzinho Não é? Veio terminando a resolver em Rec também, então em Mixo, né? Em formato de tap, mas igual paleta Ré Lá Dobre em Lá Oitavo em Ré Aí seria um slide pra cima fazendo assim Toma 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 Subiu